olá pessoal sejam todos bem-vindos no canal explorando desconhecido meu nome é alexandre giovanni pessoal o vídeo de hoje é um vídeo de pesca magnética pesca magnética como lugar top como vocês tanto amam ou não né mas só o local já vale a pena né pessoal quem quiser ver esse local completo até lá embaixo eu fiz um vídeo não sei se você viu ou não mas está bem maneiro né vale a pena ver porque o local é lindo pra você que gosta das coisas que o papai do céu o nosso deus fez vai amar o vídeo anterior ou alguns vídeos atrás aí que foi explorando esse local aqui tá bom então pessoal se vocês estão gostando já deixe aquele like você que está assistindo e ainda não inscrito no canal se inscreva que vocês não vão se arrepender então sem mais enrolações bora pra pesca o pessoal aqui é tudo assim é porque ele tá acostumado que é celular que isso e menino pessoal torçam por mim hein vamos lá vamos ver o primeiro arremesso vai ser sempre ruim porque essa corda ainda tá meio colocada aqui vamos ver rapaz eu tô com medo de agarrar meu irmão acredito que não não é um lugar não e tá alguém tem mais perto um pouco pra ver se vai e parece que é bem fundo rapaz não parece que é fundo é de pedra nada nada pessoal tem muita coisa de gente aqui tomar banho né e até pra ver na tanto de lixo que tem ali então com certeza deve ter alguma coisa por aí e eu acho acredito que sim e a boca da boca humano general é vamos ver quem vai dar sorte o rapaz tem uma garrada feia lá em é engraçado que aqui eu não tô sentindo o que que é o fundo agora tô agora é pedra nada 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 pessoal a gente tá no inverno mas é pra cá é bem mais quente é cara eu tô até achando estranho não tá não tem gente aí hoje verdade ó favor e aí rapaz agora foi longe a borda tudo e quando uns quatro minutos e sem minha risco e para lá e a área já a entendi e agora pedro e aparece bem fundo parece que é assim está escura É a água cristalina que tá escura assim, né? Pessoal, aqui é sem fake. Se achar alguma coisa, a gente mostra. Se não achar... Vai valer pelo menos a... Nada. Muito top esse lugar, né? É. Tem quantos aí? Três minutos. É, eu vou puxar esse aqui. Se não vier nada, aí vamos ver se você vai dar sorte. Rapaz, estranho, né? Não achar quase nada. É, era pra achar alguma coisa, né? Né? Aí, nada? É, cara. Deixa eu só lavar a mão aqui. Só não escorregar lá dentro. Pode ir gravando. Se escorregar, você não filma, não. Não, lógico que eu vou filmar. Vai ser o melhor do vídeo. Rapaz, a água nem tá tão gelada. Bom, Giovanni. Se você não achar nada, empatou. É, vamos ver. Agora... Eu acredito que... Não sei, às vezes... Às vezes você dá sorte. Tomara, né? Se quiser tirar dali, jogar mais praquele canto lá, pode. Faça do seu jeito. Pessoal, a gente não tá usando luva porque a água é limpinha. Aí. Bom arremesso. Cuidado pra não escorregar aí, hein? Se escorregar vai dar audiência. É funda, não falei? Não. Vamos ver se mano general é bom na pesca magnética, hein? Nada? Ah, agora você jogou num ponto... Estratégico, né? E a água aqui passa alto, homem. Passa. Cara, imagina se... Né? Imagina isso aí na... Na... Na enchente mesmo. Como é que não deve... Pô, deve ficar até bonito se ver, hein? Deve dar até medo, né? Dá pra sentir que aí a areia é pedra? Não, aqui é pedra. É? Ah. Não tem pedra alta. Maneiro que dá pra sentir certinho, né? É, ela fica quicando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vê se não vem moedinha, às vezes. Deixa eu ver de perto. Não? Só pode ver. Aí, pessoal, ó. Bom, se ele não achar nada, nós empata, hein? Ih, rapaz! Agora foi a quarta toda, hein? Vamos ver agora, hein? Pessoal, esse local é lindo demais. Olha só. Aquelas montanhas... Né? Eu ia mostrá-la agora, olha só, gente. Lá já é piano lá do Trespiço. Foca. Foca nela. Não focou. Quando dá zoom assim, quase perde muito foco. Nada. Nada de novo? Essa corda suda fica meio puída, ó. Tá. Em breve eu tenho que trocar ela. Isso. Eu vou emprestar esse ema pro Mano Martins. Quem não conhece, o Mano Martins do canal Tesouros do Passado. Eta Preula! Não é? Não é o Ita? Baixou... Não, o Ita joga pro céu. Rapaz! Que doideira! Eu fiquei até com... Não, dá pra fazer capacete. Né? Cara, e alguém foi pescar e fez igual você. Caraca. Ali a boiazinha de pesca. Tem uma boiazinha mesmo. Ali, pessoal, ó. A boiazinha de pesca ali, ó. Bem onde tem a bolinha aí, ó. O Mano Ita joga pra cima. Ah, é que eu tava falando. Quem não conhece o canal Tesouros do Passado do Mano Martins, vai lá que tá top. E em breve vai ter pesca magnética também. Eu vou estar emprestando pra ele o imã, o Giovanni. É. Eu tenho outro. Eu tenho outro. Eu vou usar o outro e vou emprestar esse aqui nele. Pessoal, eu poderia dar de presente pra ele. Mas como eu ganhei de presente, eu não comprei. Fica chato, né, Giovanni? Fica chato, né? Cara... Eu tá... Dando uma coisa... Um presente que eu ganhei. Né? Aqui já tem areia. É. Tem uma pesada na... Tá esfregando na areia. É maneiro que dá pra sentir certinho, né? Vamos ver, pessoal. Se ele não achar, ele dá mais um arremesso. E... Fazer o quê? Paciência, né? O que vale é o videozinho, a descontração aí pra vocês. E mostrar também que a gente traz também a verdade, né? Só... Ué, você achou lama, ué. Lama quanto? Fala igual o Ita. O Ita... O Ita achou um monte de farela de coisa. Eu falei, isso aqui é na chave. Eu falei, é, né, o Ita? Ih, rapaz. É na ilha. É? Tá doido. Cê tá doido. Tu gosta? Gosto, pô. Legal. É bom, né? Até a Andreia participou esses dias. Já gostou também. Quem vê... Quem assiste às vezes não gosta, mas quem vem fazer... O rio da nossa região é muito limpo. É, muito limpo. Tem uns canais aí que tão achando tanto tanque de guerra, né? É, cara. Nada. Só pó de ferro mesmo. É, então... Na próxima vez nós vamos trazer uma balançazinha pra ver quem consegue mais. Quem consegue pegar mais peso, né? Isso aí. Pessoal, vou tá virando a câmera aqui, então. Bom, pessoal. Essa foi a falida pesca de hoje. Tão ruim... Tão ruim... Tão ruim junto. Tão empatado aqui. Né? Não sei quem é o pior. Só o visual já valeu, né? Tá show de bola. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like. Se inscreva no canal. E se possível, compartilhe nas suas redes sociais. Dessa forma vocês vão estar nos ajudando. Quem quiser acompanhar o Mano General Facebook e Instagram é... Giovanni Guerreiro. Tá maneiro também. Ele posta as fotos nos locais. Bem maneiro, né? Tem uma foto daquela casinha da árvore, aquelas coisas. Isso, tem. Bem legal, hein, pessoal. Tá bom? Então, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.